Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais um tutorial de 3D Max. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o material cartoon, vamos entender como trabalhar esse shader e como corrigir alguns possíveis erros que acontecem na hora da renderização. Como vocês podem perceber, eu estou utilizando a versão do Max mais recente, que é a versão 2016. Essa versão tem algumas alterações, mas nada que seja muito diferente das versões anteriores. A única novidade que eu percebo aqui é esse brilho, o highlight, quando nós passamos o mouse sobre os objetos, que até na minha opinião é um pouco chato, porque fica tirando a atenção quando eu estou trabalhando aqui com vários objetos. Se eu tenho 100, 200, 300 objetos na cena e passo o mouse, ele sai brilhando um por um. E também o nosso material editor, que ele já vem no modo avançado, que é aquele modo de composição. Então algumas pessoas não estão acostumadas com esse modo de material. Para mudar, é só vir aqui em nodes e alterar para o compacto. E por default, ele vai abrir aqui alguns materiais, pelo menos no meu aconteceu isso. Parece que é um bug aqui dessa nova versão, eu ainda não instalei nenhum patch. Então ele está com esse errinho aqui, mas depois eu vou corrigir. E a quantidade de materiais, é só clicar com o botão direito e escolher a quantidade de slot. Então aqui, por exemplo, eu vou deixar 6x4, que fica menor, mas eu tenho aqui uma quantidade maior de slots para eu poder utilizar, certo? Esse outro recurso que eu acabei de falar sobre o brilho, é só vir aqui em Customize, Preferences, e desabilitamos aqui a opção Outline, nas duas opções aqui do Preview e Selection. E assim, não acontece mais aquela seleção. Outra alteração visível, é esse painel aqui na lateral, que é o nosso editor de objetos, gerenciador de objetos, na verdade. Então nós temos aqui a caixinha, Togo Essence Explorer, que vai ajudar a selecionar os nossos objetos aqui, ao lado. E temos também o gerenciador de objetos, que na verdade é a mesma coisa. Vocês vão perceber aqui que o painel é bem parecido. Se eu quisesse ter esse painel do lado nas versões anteriores do 3D Max, é só arrastar aqui e colar aqui no cantinho do meu editor. Como vocês podem ver, eu posso tirar, deixando ele flutuante aqui na cena, e posso fechar, que ele vai estar aqui normalmente, tá? Então entendemos essa parte inicial da nova versão do 3D Max, agora vamos ao nosso material Cartoon. Material Cartoon do 3D Max, nós vamos abrir o nosso material editor. Vamos clicar num material vazio, um slot qualquer. Vamos clicar aqui nessa caixinha, que é estandarte, e na nova versão do 3D Max, ela vem já com o Art Design definido. Vamos clicar nessa caixinha, e vamos escolher o material Ink Paints. Então escolhemos o material Ink Paints, vou aplicar aqui a todas as geometrias da minha cena. Então eu vou aplicar aqui a todos os objetos. Vou deixar o fundo branco da minha cena, lá em Render Environment. E eu vou deixar aqui como branco, para poder ajudar a visualizar os efeitos. E aqui vamos fazer o nosso primeiro render. Então vamos renderizar essa cena. Notem que ao fazer a nossa primeira renderização, nosso objeto Cartoon já aparece. Porém a qualidade dele é um pouco relativa. Quando eu dou um zoom bem próximo aqui da renderização, nós percebemos que as linhas, elas ficam um pouco serrilhadas. Então vamos renderizar aqui de novo. E aqui nós temos as linhas um pouco serrilhadas. Outra coisa que acontece também, é que nós não temos a continuidade das linhas. Observem que elas não continuam aqui em torno do meu objeto, elas param em determinado ponto. Então vamos ver primeiro aqui o nosso material. Vamos abrir o nosso material mais uma vez. Eu tenho aqui o meu material do Ink Paints, que é o material de pintura. E eu tenho aqui o meu material principal, que é o Lighted, seria o material que já adota a superfície do nosso objeto. E temos o Shader, que seria a graduação desse material. Então toda vez que o meu material sofrer aqui uma iluminação e ele vai escondendo da luz, ele vai ficar mais escuro. Então por exemplo aqui se eu desmarcar essa opção, eu tenho como escolher a cor que ele vai alterar. Eu vou colocar aqui uma cor vermelho, para que vocês possam ver. Vamos fazer um render de teste aqui. E notem que em algumas partes ele vai ficar vermelho. Por que? É a cor da sombra. É justamente essa cor aqui do Shader. Então se eu marcar a opção de 70%, ou melhor, 50%, vamos fazer um render. E observem que agora a sombra vai ter essa mesma coloração aqui, porém com um tom mais escuro. Então é de 50% mais escuro. É mais ou menos isso, só para a gente poder fazer essa introdução sobre o material. Logo abaixo nós temos os controles dos contornos. Então se eu desmarcar essa opção e renderizar, eu vou perder todos os contornos que eu tenho na cena. Se eu aplicar essa opção, eu tenho aqui algumas sub-opções também para poder trabalhar. Vou desmarcar todas aqui, que são padrões. Vou deixar somente a Outline. Então vamos renderizar. Observem que a Outline renderiza a linha externa do nosso objeto. Aqui temos o Overlap, que são as linhas internas do objeto. Então vocês vão notar aí que agora temos essa linha interna aqui. E temos o MatID, que é MaterialID. Quando nós trabalhamos com vários materiais IDs, Smoothing Groups é para poder deixar o objeto suave. Então ele trabalha a malha do objeto de acordo com a aplicação aqui e vai deixar suave. Vejam aqui, por exemplo, nós temos aqui um leve serrilhado, na verdade, da própria sombra. Veja que ela meio que fica borrada aqui, certo? Habilitando o Smoothing Groups, ela vai reduzir esse contato que nós temos aqui. Mas essas aqui são algumas explicações básicas para que você entenda um pouco sobre esse material. Ainda falando sobre as linhas, nós temos também a opção de trabalhar a cor dos materiais das linhas, dos contornos. Então se eu colocar aqui a linha vermelha e renderizar, vocês vão notar que a linha externa vai ficar vermelha. Se eu colocar aqui o Overlap verde, ou amarelo, ou laranja, tanto faz, ela vai ficar laranja. Então nós temos aqui um controle, tanto da cor externa quanto da cor interna. E aqui notamos mais algumas linhas. Então isso nos faz ajudar a definir o que nós estamos estudando. É interessante que você, como aluno, faça essa pesquisa, tente mudar os materiais, faça testes, até entender melhor cada uma dessas aplicações, cada um desses objetos. Então notem que eu estou mudando todas as minhas cores. Estou colocando aqui uma cor de cada, vou colocar um azul agora. Vou renderizar. E agora eu sei que cada cor dessa pertence a um objeto, a uma alteração desse menu. Vamos colocar aqui a última cor como verde. Notem aí que agora nós percebemos todas as cores que foram aplicadas. Ok. Agora existem outros modos de se trabalhar com essa coloração dentro do 3D Max. E para isso, eu vou utilizar um objeto. Um objeto que eu já trabalhei há muito tempo com vocês em um tutorial. Que foi o robozinho da série Futurama, que é o Bender. Então nós vamos deixar aqui esse novo 3D Max. Vou fechá-lo. Já estou com outro Max aqui aberto, para poder ajudar. E aqui nós temos aquele robozinho da série Futurama. Vamos renderizar aqui para a gente ver como ele está simples. O que eu fiz nesse robô? Basicamente, eu mapeei ele. E com esse mapeamento, eu criei um material, um único material, uma única textura. E essa textura serve para todo o objeto. Então vocês vão visualizar aqui a textura. Que eu tenho a textura do fundo do olho, a textura do olho, a textura da boca e as 3 tonalidades do corpo. Por quê? Porque o corpo tem essa tonalidade mais clara, uma tonalidade um pouco mais escura. E aqui nos braços e nas pernas, uma tonalidade mais escura ainda. Então eu trabalhei essas 3 tonalidades, distribuí as partes aqui do mapeamento, de acordo com cada cor. E assim eu distribuí todo esse objeto dentro dessa única textura. E isso facilita bastante na hora da modelagem e renderização. Então tendo esse mapeamento já pronto, tudo o que eu tenho que fazer agora é criar o meu material. Então vamos dar um hide nesse objeto. Meu render environment eu vou deixar branco. Como vocês podem ver aí já está branco. Já deixo por padrão. Vou fazer um novo render aqui somente teste. Vamos renderizar essa cena. Notem que ele ainda está com o shader 3D. Ele ainda não aparenta o nosso Ink Paint. Eu vou abrir um novo material. Vamos clicar em Art Design. E eu vou escolher Ink Paint. Com o Ink Paint habilitado, eu vou adicionar o Ink Paint a toda a minha geometria. Então selecionei aqui toda a geometria do meu objeto. Geometria pessoal, não é esses quadradinhos aqui. Isso aqui são helpers. Esses helpers eu usei somente para poder criar uma posição para o meu personagem. Se vocês observarem bem, esses helpers é que eles dão uma movimentação. Somente para poder criar uma posição para o meu personagem. Então voltamos aqui. Vou selecionar toda a geometria do meu personagem. E vou adicionar o material Ink Paint. E vamos fazer um novo render de teste. Com este novo render de teste, eu já percebo que o desenho começa a aparecer. Só que ele ainda está borrado. Como eu falei anteriormente, nós temos que corrigir alguns probleminhas que acontecem aqui. Então vejam que ao renderizar, ele acontece aqui alguns borrões. Essa sombra estranha aqui. Então eu não quero que isso aconteça. Vamos lá. Primeiro, eu vou vir aqui no meu material Shader. Vou colocar aqui em 0. Vamos fazer um novo render. Agora, aquelas sombras praticamente sumiram. Aliás, aqui é 100%. Deixa eu colocar aqui 100. Às vezes é tanta informação que a gente acaba meio que trocando. Mas ok. Funcionou aí, belezinha. Agora, vou desabilitar o meu contorno. Porque esse contorno aqui não satisfaz o que eu quero. Então vou desabilitar esse contorno. Vou fazer aqui um novo render. Então vejam que esse novo contorno não existe mais. Então vamos voltar aqui a visualização do nosso personagem. Agora que nós temos somente o material básico aplicado. Eu vou vir neste material, que é a coloração azul. Vou clicar na caixinha nona e vou escolher a minha textura. Então vamos clicar em bitmap. Eu vou lá na minha área de trabalho. Escolhi aqui a textura do Bender. Eu apliquei e vou visualizar. Agora vamos renderizar mais uma vez. E notem que as cores já foram redefinidas. Agora ficou parecendo com aquele cartão do South Park. Quem conhece o desenho sabe que eles não usam exatamente aquela linha de contorno. Ok. Agora temos que voltar a trabalhar os contornos. Primeiro, o 3D Max nós vamos ter que habilitar um segundo contorno. Que é um contorno onde nós trabalhamos melhor. É um contorno mais preciso do 3D Max. Então nós vamos lá na guia Render Setup. Essa aba aqui do Render Setup. Vamos lá na aba Render. Dentro da aba Render, ao lado de Common, nós vamos na aba Render e vamos habilitar a opção Contourns. E vamos renderizar mais uma vez. Percebam que nada aconteceu. Isso praticamente é uma pegadinha do 3D Max. As versões mais antigas do 3D Max, nós trabalhávamos com um renderizador em modo clássico. Porém as versões mais recentes, 2015 a 2016 por exemplo, elas vêm com um novo formato de render. Então esse render acaba excluindo esse menu de contorno, que é através do Ray Tracer. Para quem não conhece, é um renderizador anterior do 3D Max. Então para a gente poder habilitar esse recurso novamente, nós temos que vir aqui no nosso painel. Nosso painel de renderização, aqui em Render. Vamos subir a rolagem até o topo. E aqui nós temos como indefinido, o Sample Molding. Então em Sample Molding, nós vamos colocar como clássico, que é o renderizador que nós usamos anteriormente. Vou colocar aqui 1 para 16. Reduzir aqui a qualidade do meu render somente para teste. E vou renderizar mais uma vez. Notem que a nossa renderização ainda não apareceu o contorno, certo? Deixa eu habilitar aqui um pouquinho maior esse render, para ficar melhor. Vou renderizar mais uma vez, ok. Contorno ainda assim não apareceu. Agora eu tenho que voltar no meu material e escolher um dos dois contornos. Contornos ou contornos do próprio material Ink Paint, que é esse contorno aqui, Ink Controls, que é o contorno do próprio material. Ou o contorno do Mental Array, que é um contorno mais preciso, que está aqui dentro da aba de Advanced Shedders. Então nós temos aqui contorno, vou clicar em None e vou escolher aqui o contorno simples. Temos vários contornos, cabe a cada aluno clicar neles, escolher aí várias vezes, trocar, para poder perceber aí quais são as diferenças. Mas vamos pelo contorno simples e eu vou fazer mais uma vez um render. Vejam que com o contorno simples, ele já traçou todo o contorno do nosso personagem. Porém, esse contorno está bastante exagerado. Então vou fazer aqui um novo render bem de perto, para a gente poder perceber. E vejam que o contorno fica bastante exagerado no personagem. Então vou reduzir o valor aqui do contorno pela metade. Vamos colocar 0,25. Lembrando que cada valor aí vai depender de cada projeto. E agora sim, ele fez o contorno aqui certinho no personagem. Voltamos aqui, vamos dar uma distância mínima. Vamos renderizar mais uma vez. Lembrando que a renderização só vai ficar boa quando nós aumentarmos aqui a qualidade do render. Por enquanto, ela vai renderizar sim com a qualidade um pouco inferior. Outra opção também, é utilizar os dois contornos ao mesmo tempo. Então vou voltar aqui no Ink Controls e vou habilitar o meu contorno. Vamos renderizar mais uma vez. Notem que agora ele vai ter um pouco mais de excesso de contornos. Aqui nós podemos apagar os Mooting Groups, Material ID. Vamos renderizar mais uma vez. E agora é só controlar a densidade desse contorno. Então aqui em Outline, vamos colocar aqui Overlap Bias. Vou colocar em 5, por exemplo. Vamos fazendo aqui mais um teste. E a ideia aqui, na verdade, é reduzir essa espessura dessa linha. Então o tamanho que mínimo eu vou colocar em 1. E agora sim, temos a renderização do Bender. Como vocês podem ver, em alguns pontos ele fica meio que serrilhado. Ficou meio estranho essa renderização. Então por isso, nós vamos agora aumentar a qualidade do nosso render. Vamos vir aqui em Image Precision, que é o Anti-Aliasing. Eu vou colocar aqui o valor no máximo. Neste caso aqui, como é um objeto só na cena, não vai pesar tanto. O Final Gather Bounces, vamos colocar somente um para ajudar aqui um pouquinho na sombra do nosso Ink Paint. E eu vou colocar aqui o tipo de filter, lá na aba Render Setup, em Render. Eu vou colocar o filter como Mixel. Então o filter Mixel, ele ajuda nesse tipo de renderização. Renderização com muitos cantos. Então vamos fazer aqui mais um render, para a gente poder observar qual que vai ser o nosso resultado. E vejam que a renderização já ficou bem mais limpa a partir de agora. Quem quiser utilizar essa cena para testar, quem quiser fazer a partir desse projeto, eu vou deixar ele disponível lá no site. Baixe o arquivo para você poder utilizar aí no seu 3D Max. Eu vou disponibilizar na versão 2016 e 2015, para quem ainda não tiver 2016. E a partir desse teste, você pode ver aí quais são as formas de se trabalhar e melhorar o seu workflow na hora de utilizar materiais cartoons. Eu deixo um enorme abraço a todos e aguardo vocês no próximo tutorial aqui do site GFX Total.